O 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 Viagra é quando a mulher não aparece. Mas é verdade, menino. Você sabe que tem um amigo que ele marcou um encontro com uma mulher no motel. Aí chegou lá no motel e já logo engoliu o Viagra. E ficou lá. Deu uma hora e nada da mulher aparecer. E o cara, aquela torre de pisa, né? Aí ele ligou. Quando você tá, tô presa no trânsito. E agora? O efeito do Viagra já tá passando. O que eu faço? O que eu faço com isso aqui? Toma mais um. Nossa. A Gina vai virar a torre em fel. A mulher não chega. Simão, eu tô vendo aqui que tem uma música do Giga novinha. Sim, claro que o nosso amigo Giga Monteiro de Niterói já lançou uma música legal e sobre os candidatos. Ah, olha que legal. E o nome da música é Um Cardápio Bem Brasileiro. Opa, e temos? Vamos. Então vamos lá. Na Rússia, estrogonofe e caviar. Na França, caçulei e escargot. No Japão, sashimi e tofu. Aqui eu vou. De pão com mortadela e picolé de chuchu. Aqui estrogonofe e caviar. Na França, caçulei e escargot. No Japão, sashimi e tofu. Aqui eu vou. De pão com mortadela e picolé de chuchu. Este rango arretado. Se quiser, você pode trocar. Tem coxinha, tem marreco recheado. Tem baião de dois lá do Ceará. Este rango arretado. Se quiser, você pode trocar. Tem coxinha, tem marreco recheado. Olha aí. Tem baião de dois lá do Ceará. O minagado burro, seu mito se fundiu. O povo vai mandar ele para a pulga que partiu. O minagado burro, seu mito se fundiu. O povo vai mandar ele para a pulga que partiu. O povo vai mandar ele para a pulga que partiu. Muito bem. Só não tem pão com leite condensado nesse cardápio. É um cardápio bem verdilheiro. Tem baião de dois, marreco recheado, picolé de chuchu, coxinha. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Pão com mortadela com picolé de chuchu. É muito bom. O picolé de chuchu é para dar uma amenizada no pão com mortadela. Fazer a digestão. Para o estômago. Fazer a digestão. E olha só. Aliás, é para isso que ele chamou picolé. É para fazer a digestão. Para ajudar a digerir. Olha, saiu a inflação, minha gente. Inflação alta, hein? E a gente tem break news sobre essa história. Break news. São cinco. Boa, boa, boa. Inflação atinge 10,6%. Há mais alta em seis anos desde os tempos da Dilma. Meu Deus do céu. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Oi, internautas. Ela apareceu. Fazia tempo, né? Vamos ouvir ela de novo. Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Ela avisa. Oi, internautas. A inflação está mais alta que no meu tempo. E você viu a mandioca, Simão? Está todo mundo saudando a mandioca agora. Está, claro. É por isso que a mandioca está. A mandioca está pela hora da morte. Break news. Boemba, boemba. Negale. Sabe o que é creque, creque, creque? Creque, creque, creque? Não sei, presidente. É a maquininha de supermercado aumentando os preços. Nossa senhora, que desespero. Vocês chegam no supermercado e... Creque, creque, creque. Que barulho é esse, né? Aí você vai ver o cara lá. Remarcado. É o cara de joelho. Creque, 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 creque. Você lembra quando a gente apostava corrida com esse cara no corredor do supermercado, Simão? É, antes dele chegar a gente pula. Pulava. Dava rasteira para chegar antes. Breaking news. Boemba, boemba. Inflação dispara, ultrapassa Ciro, Moro e Dória e se consolida como terceira via. A inflação vem aí, hein? Já tá colando no mito. Lula versus Lula, 45, inflação 10,6. Davi tá chegando a terceira via aí. E tem mais Breaking News. Boemba, boemba. Inflação chega a 10% e deve ultrapassar Bolsonaro em breve. Já ultrapassou o Botafogo, o Grêmio, o Vasco. Agora vai ultrapassar o Bolsonaro e logo. Logo. E não demora muito. Da próxima pesquisa, a Quest, vai ser assim. Inflação, 25%. Bozo, 19%. É. Se você pensar bem, inflação não é tão ruim assim, né? Se a vice dela for o dólar... Se a vice dela for o dólar, tamo que tamo. Se a vice dela for o dólar, tamo que tamo que tamo... Boemba, boemba. Inflação, 10,6%. Até o Viagra subiu. É. É por isso. O Viagra, sabe quanto é o Viagra? Eu não faço a menor ideia. 90 paus mas um dia você vai saber 90 paus em breve gaste 90 paus pra levantar um 90 paus pra levantar um levantar um só hasta segunda presidente